Estamos chegando ao fim, vocês que depois quiser tirar uma foto, eles vão repetir uma música aqui, você pode vir aqui na frente, tirar a foto dos seus parentes daqui, daquela pessoa que você gosta, e eu tenho certeza que Deus nos abençoa essa noite. O Felipe nos procurou alguns dias atrás, com essa ideia, dessa apresentação, e naquele dia a gente sai sem ideia nenhuma, né? Mas Deus foi montando as coisas de uma forma singular, de uma forma amorosa, como Deus sempre faz, que nós conseguimos estar aqui hoje, e agradecer também a presença de você que esteve aqui nesta noite. Tenho certeza que hoje você saiu daqui, apanhado com o amor de Jesus, que vai provarecer para sempre na sua vida. Então, muito obrigado pela confiança que você teve, ele pediu para ser dentro de um culto jovem, aos sábados, normalmente é culto jovem nosso, ele pediu para ser dentro de um culto jovem, e agradeço com essa confiança, a esse pessoal maravilhoso aqui, aê! Eles estão ensaiando, já tem um tempão já, para estar apresentando aqui hoje, então te parabéns, excelente a grandiosidade, e a excelência que eles usaram para fazer as coisas para Jesus. Muito obrigado, Felipe, pela sua disposição, agradeço também as pessoas que são sempre parceiros, G7, Tiago, Eider, que estão sempre trabalhando com a gente e ajudando a montagem de tudo aqui. E é isso, que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. O pastor Paulo Marques está lá no fundo. O senhor poderia vir aqui, um segundinho, por favor, líder de jovem geral, para estar fazendo essa oração, veja aqui também o pastor Paulinho, alguns que eu consegui chegar aqui, também, não esqueci o seu nome, irmão, isso. Henrique, Henrique, também, está aqui, com todos os irmãos do Ministério, obrigado pela presença aqui, o senhor Paulo Marques está orando, e logo depois a oração dele, Agra, Kyr, Kyr, olha, olha a coisa muito legal, vai estar fazendo uma apresentação, e vai estar a última música, você pode vir aqui, vai estar tirando a foto deles, em nome de Jesus. Deus, Senhor, a todos. Você tem motivos para agradecer a Deus nesta noite? Eu tenho. Vamos nós agradecer a Senhor, ó Deus, o Senhor formou o homem e a mulher para o louvor da Sua glória, que a Tua glória é tão linda, Senhor. E nós vimos nesta noite aqui, como que a Tua glória pode ser expressada em acordos tão maravilhosos, Jesus. Um grupo de jovens tão novos, Jesus, fazendo coisas tão lindas para Ti, Jesus. Senhor, nosso coração se alegra, e nós confessamos, ó Deus, da Tua glória, da Tua grandeza nesta noite. Nosso coração está cheio de Senhor, com a Tua glória, ó Jesus, cheio de Teu amor, e recebe, Deus, a nossa gratidão por cada vida que se dedicou para estar aqui, e procurar retratar um pouco mais daquilo que o Senhor é, através da música, procurando retratar o amor que o Senhor tem, através da adoração, através da própria vida. Que o Senhor recompense, que o Senhor, ó Jesus, abençoe cada vida, cada um que nos ajudou também na organização, e que acima de tudo, Teu nome venha a ser sempre glorificado, em tudo e por tudo. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus, agora e para sempre. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A CIDADE NO BRASIL